Continuem rezando unidos, que no meio estou com vocês. 23 de setembro de 2014 Vossos dias já estão contados. Basta só completar o sinal da besta. Ela que irá marcar os que serão seus. Porque os que já são meus, não deixarei que toque nenhum deles, que são vocês, meus filhos amados. Meu coração se alegra quando se juntam com este meu pequeno profeta. É nele aqui que venho todos os dias para dar força espiritual, onde esta família faz de tudo para me agradar. Por isso, eu vos agradeço a todos que confiam neste homem. Meu amor está acima de tudo. A aliança que fiz quando subi ao céu deixei dito, onde meus anjos falaram. Do mesmo jeito que ele subiu, um dia voltará. Atos dos Apóstolos 1, 11 A maior festa de todos os tempos está chegando. Quero ver todos os meus filhos reunidos em uma só família. Esta é a minha promessa, porque já não aguento mais ver tudo o que está se passando em toda a terra. Um povo que está indo atrás de um Deus morto, onde já não se sabe mais qual deles quer ser o maior pelo poder das trevas. Os Estados Unidos pensam que são eles, mas tem um mais forte, que se esconde por detrás das montanhas, que tão logo irá se vingar pela injustiça, como eles dizem. Não é, porque muitos mais são esses que matam sem piedade, mesmo chorando de joelhos no chão. Não tem pena, mas tudo isto tão logo se acabará, por ver a terra se banhar de tanto sangue, às vezes de muitos inocentes. Por isso, filhos queridos, que vocês continuem rezando unidos, que no meio estou com vocês, até o momento da consumação dos séculos. São Mateus 28, 20 Como escrito, já está. Jesus de Misericórdia e Pedro II Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, A Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz. A Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz. Legenda Adriana Zanotto